Que a Inglaterra já teve várias rainhas marcantes, todo mundo sabe. Mas o que talvez você não saiba, é que no século XVII, uma princesa portuguesa se tornou rainha consorte da Inglaterra e acabou popularizando o chá. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal História e Tu. Eu sou o Professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história de Catarina de Bragança. Mas antes de irmos para o vídeo, já deixa o like para fortalecer o canal. Se é novo por aqui, já vai se inscrevendo. E se quiser conteúdo de história diário, vai lá no Insta e na rede das dancinhas que eu até apareço por lá. Esse mal acabado aí sou eu, não se assustem. Eu sou o Professor Danilo e se você gosta de história, já segue aqui porque tem vídeo todo dia. Viu só como é eu mesmo? Dito isso então, bora para o vídeo. Catarina de Bragança é uma rainha bem relegada. Não apenas por seu marido raparigueiro, mas também pelos historiadores. Considerada triste e solitária, bem como de rosto simples e personalidade monótona, ela mal mereceu uma menção na historiografia da restauração monárquica inglesa. Exceto pelo comentário paternalista ocasional sobre como ela era sofredora, uma mulherzinha triste que encontrou refúgio em sua fé católica. No entanto, se olharmos para Catarina mais de perto, uma mulher muito diferente emerge das sombras. Alguém que decidiu forjar uma existência independente e satisfatória e estabelecer-se como uma rival cultural das amantes do rei Charles II. Catarina de Bragança era uma princesa portuguesa. Naquela época, Portugal havia acumulado um grande império, estendendo-se do Brasil no oeste, passando pela África até a Índia e a Ásia. Em 1640, após 60 anos de união com a Espanha, o número significativo da nobreza portuguesa se revoltou e colocou Dom João, duque de Bragança, no trono de um Portugal independente. Ele acabou se tornando Dom João IV. Esse rei era o pai de Catarina. Portanto, a noiva do rei inglês vinha de um país que, como a Inglaterra, havia sofrido muitas turbulências e incertezas daqueles últimos anos. Portugal queria proteção contra a Espanha e a França, agora aliados inquietos desde o casamento de Luís XIV e Maria Tereza da Espanha, e a Grã-Bretanha precisava da riqueza ainda considerável de Portugal. Sendo assim, o casamento entre Charles II e Catarina era vital para os dois países. Dessa forma, Catarina foi escolhida como adequada para se casar com Charles II, e seu dote incluía as estratégicas cidades portuárias de Tangier e Bombay, na Índia. Sem mencionar um enorme pagamento em dinheiro, embora nunca tenha sido totalmente pago. Catarina partiu de Portugal para Portmouth em 1662. A princesa portuguesa nasceu em 25 de novembro de 1638, sendo a segunda filha sobrevivente de Dom João IV e sua esposa Luísa de Gusmão. Apesar da luta contínua de seu país contra a Espanha, Catarina desfrutou de uma infância feliz e contente com sua amada Lisboa. Comumente considerado poder por trás do trono, a rainha Luísa de Gusmão também era uma mãe devotada que se interessava ativamente pela educação de seus filhos, e supervisionava pessoalmente a educação de sua filha. Acredita-se que Catarina passou a maior parte de sua juventude em um convento perto do Palácio Real, onde permaneceu sob o olhar atento de uma mãe protetora. A irmã mais velha de Catarina, Joana, a princesa da beira, morreu em 1653, deixando Catarina como a filha mais velha sobrevivente de seus pais. Luísa de Gusmão participou das negociações de casamento de Catarina com Charles II, já que ela atuou como regente de Portugal após a morte de seu marido em 1656. Se o casamento seria um sucesso no nível pessoal, ninguém estava nem aí. Catarina não sabia nada de Charles, e Charles não sabia nada de Catarina, e as opiniões de Catarina de qualquer modo não valeriam nada. Anos mais tarde ela acabou dizendo que havia sido vendida para a Inglaterra, o que de certa forma foi uma opinião verdadeira. Escoltada pelo conde de Sandwich, a embarcação de Catarina deixou Lisboa sob fogos de artifício. A tempestuosa viagem para a Inglaterra não foi nada agradável, e as boas-vindas de Catarina em seu novo país foram longe de serem esplêndidas. Charles II não foi para o porto encontrar a esposa, e coube a seu irmão, James, duque de York, recebê-la formalmente. O rei justificou seu atraso pela necessidade de aprovar uma legislação parlamentar. Mas isso era uma grande mentira. O principal motivo do atraso do raparigueiro rei foi o desejo de desfrutar dos encontros de sua amante, Bárbara Palmer, meio que como se fosse uma despedida de solteiro. Charles chegou tão tarde da noite que achou melhor evitar consumar o casamento naquela noite. Em todo caso, como ele confidenciou mais tarde a irmã, Catarina estava naqueles dias. Foi um começo nada auspicioso para a vida de casados. Essa palavra é bem bonita, auspicioso, eu gosto dela, hein? Mas enfim, no outro dia, as coisas não foram melhores. A primeira reação do rei ao aparecimento de sua esposa foi de indisfarçável desapontamento. Ele relatou que seus olhos eram excelentemente bons, e que não havia nada em seu rosto que pudesse chocar alguém. Em outras palavras, isso passava longe de ser um elogio. Ele deixou claro que ela não era uma beldade, e aparentemente se surpreendeu com sua moda portuguesa, e um penteado que se destacava tanto nas laterais que a fazia parecer um morcego. Para Charles, Catarina não chegava aos pés de Bárbara Palmer, e a bichinha nem chegaria a ter uma chance contra a amante. No fim, Charles acabou colocando Bárbara Palmer como dama do quarto de sua esposa. Ele havia deixado suas prioridades claras desde o início. Esta foi uma humilhação fria e calculada. Catarina sentiu isso. Ela não era tão ingênua a ponto de ignorar Bárbara Palmer. Por seu lado, Charles desfilava com Bárbara na frente da rainha regularmente. A dignidade e o contentamento de sua esposa, e sua evidente adoração por ele, pouco importaram para Charles desde o início. Porém, mais tarde quando ficou claro que Catarina nunca poderia ter filhos, Charles se recusou a pensar em divórcio. Mas, diga-se de passagem, parte dessa recusa se deveu ao dote de Catarina. Para ser sincero, Charles não desgostava dela. Na verdade, ele apenas preferia a companhia de quase qualquer outra mulher cuja personalidade ou aparência o atraísse mais. E esses rabos de saia poderiam ser encontrados facilmente em sua corte. Catarina levou quase uma década de desgosto para entender que eles precisavam viver vidas separadas. Quando ela aceitou essa triste realidade, achou-a inesperadamente libertadora e recompensadora. O casamento foi se afundando com os sucessivos abortos da rainha. Ela foi conceber o primeiro filho depois de 4 anos de casamento, mas acabou perdendo. Depois perdeu mais 3 fetos entre 1666 e 1669. Sua incapacidade de gerar um filho parece ter sido resultado da condição conhecida como sangramento uterino anormal, que ainda não é totalmente compreendido. Isso leva a menstruações abundantes e frequentes, e ao risco de aborto espontâneo. As dificuldades de Catarina eram amplamente conhecidas e objetos de muitos comentários nas showcase da época, o que deve ter sido extremamente angustiante para a rainha. Naquela época, os corpos das rainhas eram propriedade pública, uma vez que a descendência hereditária e a geração de herdeiros saudáveis eram essenciais para a sobrevivência da monarquia como instituição. Pelo menos o fracasso de Catarina a poupou da aprovação de ter que dar à luz na frente de todos. Quando ela adoeceu gravemente um ano após o casamento, tornou-se evidente o quanto suas dificuldades estavam atormentando sua mente. Delirando com febre alta, ela divagou ao rei sobre seu filho. O problema é que não existia menino nenhum, exceto em sua imaginação. Após oito anos de casamento, tanto o rei quanto a rainha aceitaram que não haveria herdeiro. A crescente ninhada de filhos ilegítimos do rei com inúmeras amantes era prova suficiente, conforme ele via, de sua própria virilidade. E seu irmão, James, também teve filhos. Embora quando Charles morreu, as únicas duas sobreviventes fossem meninas. Ambas as quais se tornariam rainhas e eu ainda vou contar a história delas aqui no canal. Então se você está vendo esse vídeo, comenta aí e lança os vídeos de Mary II da Inglaterra e Ana da Grã-Bretanha. Eu vou fazer esse vídeo e em breve eu lanço. Enfim, continuando, o rei foi se aproveitando e acumulando inúmeras amantes. Aliviada do farto da expectativa de produzir um herdeiro, Catarina agora poderia forjar uma vida para si mesma. A rainha usou seu patrocínio para apoiar as artes e a música de maneiras distintas. Como árbitro de gosto em outras áreas, a rainha também teve um sucesso notável. Ela levou consigo não apenas dinheiro e uma entrada em terras distantes, mas também outros aspectos da cultura ibérica. Os interiores e móveis de seus aposentos logo foram copiados por cortesãos que desejavam ser vistos como exigentes. Os tecidos coloridos da Índia e os móveis de vime que se destacavam tanto em seus aposentos eram complementados por armários de laca e a mais fina porcelana. E na requintada porcelana que tilintava nas conversas da corte de Catarina, foi derramada e apreciada pela primeira vez como algo diferente de uma bebida medicinal, nada mais nada menos do que o chá, a bebida favorita dos ingleses. A rainha não introduziu o chá nas ilhas britânicas, mas tornou moda o consumo do chá. Digamos que foi uma conquista e tanto, já que os ingleses bebem tanto chá quanto os russos bebem vodka. E Charles II não se ressentia da independência de sua esposa. Na verdade, ele parece ter aprovado isso. Talvez tenha aliviado até certo ponto sua consciência. Embora a influência política de Catarina seja difícil de avaliar, ela pode ter agido como uma caixa de ressonância para algumas das políticas de seu marido. Charles II morreu em fevereiro de 1685. A rainha foi a única mulher permitida em sua presença em seus dias finais. Em seus últimos momentos, ele teria expressado remorso para aqueles ao seu redor sobre a maneira como havia negligenciado a esposa ao longo de sua vida juntos. Sua morte significava que Catarina de Bragança seria uma rainha viúva. Ela tinha 47 anos e, depois de um tempo apropriado de luto, esperava voltar para Portugal. Nisso, ela ficou frustrada por sete longos anos, durante os quais implorou a seu irmão, o rei Dom Pedro II. Doente e inseguro, ele encontrou motivos infinitos para atrasar seu retorno. Quando a permissão para voltar para casa foi concedida, Catarina viajou por terra pela França. Ela tinha todos os motivos para não gostar dos franceses, mas ficou satisfeita com o tratamento gracioso de Luís XIV para com ela, e encantada com as respostas mais calorosas dos cidadãos de Lisboa quando ela chegou em janeiro de 1693. A rainha viveu satisfeita em Portugal por 12 anos, até que em 1705, com seu irmão incapacitado e seu filho muito jovem para governar sozinho, Catarina tornou-se regente de Portugal. Ela governou por apenas um ano, até que no último dia de 1705, tarde da noite, ela acabou morrendo. Seu corpo não foi sepultado na Inglaterra. Ela está sepultada no Panteão dos Braganças em São Vicente de Fora. Então é isso pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Esse vídeo foi muito pedido e enfim cumpri minha promessa. E se você chegou até o final desse vídeo, quero saber uma coisa. Qual o seu chá preferido? Se você toma chá, comenta aí. Se não toma chá, comenta também. Ajuda no algoritmo do canal e deixa o like, fechou? Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de três formas. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja Um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais. Tornando-se um membro, clicando no botão Seja Um Membro aqui embaixo desse vídeo.